Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes do TV Esportes. Beach Tênis, Orla do Guaíba, na capital, recebe competição de tênis de praia. Sesc RS promove atividades esportivas de verão. E mais, nos destaques da semana, e a agenda esportiva, TV Esportes está no ar. Muito bem! E a gente começa o programa de hoje dando um olá para ele que chega na próxima semana. Fica um tempinho com a gente em casa, na cidade, na praia, na serra, em todo lugar. Ah, não é o Papai Noel, que só se apresenta à meia-noite de sexta-feira, né? A gente está falando do verão, ele que chega na próxima terça-feira, mais precisamente, um minuto antes do meio-dia e fica até o dia 20 de março, à tarde, com promessa de mais calor, praias, piscinas lotadas, muito ventilador e ar-condicionado. E o que também não vai faltar é a atividade física. E o que é o garante, quem garante para a gente é o Sesc RS, que, por tradição, mantém aí uma forte programação esportiva em todo o Estado. E no TV Esportes, a gente está recebendo a Melissa Stoffel, uma das coordenadoras da Gerência de Esporte e Lazer do Sesc. Boa tarde, Melissa. Muito obrigado aí pela gentileza com a gente aqui na TVE. Bom, no verão passado, né, pra evitar aglomerações, eles contribuíram justamente na luta contra a pandemia. O Sesc suspendeu os projetos Estação Verão, Circuito Verão Sesc de Esportes. E agora que a pandemia deu uma arrefecida, né, um pouco, está prevista aí algum tipo de retomada dessas atividades? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, a gente teve essa grande preocupação no verão passado, até porque todas as ações que nós propomos, e a gente sempre brinca, né, que o nosso sucesso está vinculado à aglomeração. Então, a gente teve que dar essa paradinha, como tudo que aconteceu, e agora estamos retomando as atividades esportivas do Sesc, claro que com todos os cuidados, com todos os protocolos que têm que ser acompanhados, né, preservando principalmente a saúde de todos que estão trabalhando, todos que estão participando, da comunidade em geral. Então, o Sesc está, desde que a gente teve a possibilidade de flexibilização dos protocolos, o Sesc já veio com essa retomada. Claro que, depois desse momento de pandemia, onde a gente teve que se reinventar também dentro da área esportiva, como, por exemplo, nós tivemos agora, acontecendo há pouco, o circuito Sesc de etapa virtual de corridas, que foi a nível nacional, foi uma modalidade que o Sesc Rio Grande do Sul implantou durante a pandemia, no ano passado, e ele acabou se tornando um evento nacional. E ele foi organizado para todo o Brasil através do Sesc Rio Grande do Sul. Então, a gente realizou agora, no comecinho de dezembro, para vocês terem uma ideia, com 4 mil participantes, as pessoas fazendo a sua corrida no país todo, com a participação de 22 estados, e a gente teve essa grande retomada. Então, as pessoas faziam a sua corrida, depois registravam a sua participação, fizeram a sua inscrição. Então, foi formas que a gente, que o Sesc identificou dessa retomada. E no momento que houve a flexibilização, as nossas unidades do Rio Grande do Sul, mais de 40 unidades do Rio Grande do Sul com a área esportiva, também tiveram a retomada das suas ações esportivas, e nós estamos dando continuidade a isso para o verão também. Então, nesse verão está voltando algumas ações, claro que não do tamanho que nós fazíamos, como a estação verão que tu citaste, mas através de eventos de verão que as unidades vão estar realizando, através de etapas de modalidades de areia, principalmente porque essas modalidades nos possibilitam, principalmente, os esportes de dupla, como o beat tênis, o futebol e o vôlei de duplas, onde a gente tem um controle maior dos participantes, não há uma aglomeração tão grande de público acompanhando essas modalidades, então a gente consegue ter um controle melhor. Não retomaremos ainda com todo aquele volume que nós tínhamos, até porque tudo está bem mais controlado, mas sim, voltamos, graças a Deus, com todos os cuidados, e com o pessoal precisando muito, precisando não só pela parte física, mas também pela parte emocional, que a gente sabe que faz muita diferença esse momento de lazer na qualidade de vida das pessoas. Muito bem. Bom, tu falaste um pouquinho da retomada dessas atividades presenciais. Bom, só resgatando a questão das atividades virtuais, tu falaste em 4 mil participantes do circuito virtual de corridas, teve não só o circuito, teve o campeonato de futebol virtual. A avaliação, então, que foi de muito sucesso e devem permanecer essas atividades virtuais também, Melissa? Com certeza. Eu digo que são alguns bons frutos da pandemia, né? Além disso, a gente também teve o futebol virtual através das plataformas de FIFA e PSE, de PES, onde a gente conseguiu fazer 22 etapas no total, né? Onde a gente fazia todas as classificações, posta uma grande final, então o pessoal de casa jogava o seu futebol online, e foi muito legal, né? Pessoas de todos, na verdade, para vocês terem ideia, nós tivemos pessoas de fora do país participando do futebol virtual. Brasileiros morando em outros locais, que já foram clientes Sesc, ficaram sabendo através das redes sociais e participaram do futebol virtual conosco. Então, essa é uma competição que veio para ficar, vai ser dada continuidade. A corrida virtual, no momento, assim, a gente fez um grande fechamento, né? A ideia é que a gente volte agora, vamos voltar com o circuito Sesc de corridas, que teve sempre grande sucesso, então vamos voltar com o circuito Sesc de corridas presencial a partir de 2022, com a previsão de 12 etapas distribuídas pelo Estado, em cada uma das regiões, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é importante a gente ter esse hibridismo, como a gente fala, né? Aqueles eventos que deram muito certo e ainda funcionam nesse momento, vão continuar. Alguns a gente volta só pela questão presencial, né? Pela força maior que tem, mas, com certeza, teve eventos que vieram e vão ficar aí. O pessoal teve essa possibilidade de manter aquele contato através dessas modalidades esportivas. Melissa, só lembrando, né? O pessoal obter mais informações nas redes do Sesc RS, né? Site e redes sociais de modo geral. As redes sociais do Sesc, Sesc RS, cada uma das nossas unidades. Ah, eu sou mais próxima do Sesc Torres, tem a página do Sesc Torres, é cada uma das cidades. Ou no site do sesc-rs.com.br, tem todas as informações lá e a gente fica à disposição, assim como todas as nossas 46 unidades operacionais distribuídas por todo o Estado. Muito bem. Melissa Stoffel, coordenadora da Gerência de Esporte e Lazer do Sesc, muito obrigado, uma boa tarde, grande abraço. Boa tarde, boa tarde a todos, muito obrigada. E os vencedores do Super Challenge, de 10 quilômetros de Copacabana, no Rio de Janeiro, o gaúcho Luiz Felipe Loureiro e a italiana Raquel Bruni foram coloados Rei e Rainha do Mar 2021, domingo passado, nas areias do litoral carioca. A retomada do maior festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil, depois de quase dois anos por conta da pandemia, reuniu mais de 4 mil atletas de 21 estados brasileiros e de outros sete países na disputa de provas como natação no mar, corrida na areia, stand-up paddle e piathlon. Mais esportes nas praias, no vento, pistas, quadras e gramados. Acompanhe agora nos Destaques da Semana. Natação O gaúcho Alexandre Finco venceu no último sábado a prova de 10 quilômetros do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas realizada na praia de Inema, na Bahia. O atleta do Grêmio Náutico União completou o percurso em 1 hora, 57 minutos e 32 segundos. Um minuto a menos que o vice-campeão Vitor Colonese da Unisanta. Um segundo atrás, Guilherme Ribeiro do Corinthians em terceiro. No feminino, Carol Hertel venceu a prova e levou o título dos 10 quilômetros. Maria Luísa Oliveira e Vitória Lopes completaram o pódio. Pela Copa do Brasil, Igor Santos e Gabriela Soriano venceram a prova dos 5 quilômetros. Veleiros do Sul, 87 anos. Regatas nas águas do Guaíba homenagearam, no último final de semana, um dos mais tradicionais clubes de vela do país. A competição teve início no sábado, reunindo 110 velejadores de diversas classes de monotipos. Pela Soling, a primeira colocação ficou com Don't Let Me Down, do comodoro Cícero Hartmann, Frederico Sidou e André Renard. Também do Veleiros, Henrique Dias e Vilney Goldenmeyer foram os vencedores da classe Snipe, assim como Reinaldo Bernardes, na Robcat 14. Na HC 16, vitória de Mário Roberto Dubé e Thaís Langer, do Clube dos Jangadeiros. Filipe Grotman e Filipe Frakelli, além de Isadora Bertoy, todos do Veleiros, foram os campeões da Laser Standard Radial e 4.7. O CDJ também dominou na classe Optimist, com Pedro Rosa nos veteranos e Sofia Cerqueira entre os estreantes. A quarta edição do MTB Lagiado, no último domingo, reuniu 289 ciclistas de 17 cidades gaúchas e até de outros estados com largada e chegada no Parque dos Dick. Os mountain bikers tiveram duas opções de trajetos. 211 optaram pelo trecho mais longo, de 50 quilômetros de percurso e 900 metros de ganho de elevação. Os demais 78 participantes se aventuraram pelo trajeto médio, de 30 quilômetros de distância e 440 metros de elevação. Promovido pelo Grupo Vale Ciclismo Lagiado Região, o MTB Lagiado sucedeu a 31ª Rústica de Natal do município, realizada no fim de semana anterior. 14º Festival Internacional Cidade de Estrela de Vôlei Feminino. A competição encerrada na última segunda-feira no ginásio Itusnel, em Estrela, teve como destaque a Associação Desportiva de Vôleibol, a ADV de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina, campeã nas categorias infantil e infanto-juvenil do torneio. Na decisão do infanto-juvenil, as catarinenses conquistaram o título com uma vitória sobre suas conterrâneas de Nova Trento. No infantil, o Jaraguá aplicou 2 a 0 no time da casa, a Associação Vale do Taquari de Esportes, a AVAST, que terminou com um vice-campeonato na categoria. A 15ª edição já tem data confirmada, de 15 a 19 de junho de 2022, para equipes convidadas. A ideia é realizar o evento no formato tradicional, com equipes de outros países e disputas em três categorias. Em Vacaria, o fim de semana foi de festa no futebol. Glória é o novo campeão da Taça Dirceu de Castro, a Copa FGF 2021. Depois de vencer o Novo Hamburgo em casa no primeiro jogo por 2 a 0, o time de Vacaria conquistou o título inédito, com um empate em 1 a 1, domingo passado, no estádio do Vale. O visitante saiu na frente, com Charles, aos 11 minutos de jogo. No início do segundo tempo, o Noia igualou o placar com o Juan de cabeça, mas já era tarde. Além da Taça, o empate garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2022. Com a participação inédita na primeira fase da competição nacional, o Glória deve faturar R$ 600 mil. E o TVA Esporte segue em campo, e o assunto agora é Copa São Paulo de Futebol Júnior. Organizadora do evento, a Federação Paulista de Futebol, divulgou esta semana os 32 grupos em que estarão divididos os 128 clubes participantes da 52ª Copinha, a ser disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro no próximo ano. Como as duas primeiras edições, em 1969 e 70, foram restritas a clubes de São Paulo e não houve disputas este ano por causa da pandemia, 2022 marcará o cinquentenário da competição em nível nacional. Detentor da última Taça, o Inter abre a disputa pelo hexacampeonato no grupo 25 com o União Mogi, a Portuguesa e o São Raimundo de Roraima. O Grêmio divide o grupo 10 com 15 de Caju, Castanhal do Pará e Misto do Mato Grosso. Terceira força da capital, São José, vai encarar na primeira fase o Vitória da Bahia, o 15 de Piracicaba e o Mantiqueira. No grupo 5, o Juventude terá pela frente a Ponte Preta, o Francana e o Confiança da Paraíba. E o Aeroclube de Erechim recebeu a edição de número 63 do Campeonato de Voo em Planadores, etapa sul. Após uma semana, chegou ao fim, em Erechim, no último sábado, a 63ª edição do Campeonato de Voo de Planadores, etapa sul. Essa é a terceira vez que a cidade, no norte do estado, recebe a prova. Ao todo, pilotos vindos de seis aeroclubes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, trouxeram 10 planadores para a disputa, que ocorreu em duas classes. A presidente da Confederação Brasileira de Voo de Planadores explica como funcionaram as provas. Planadores, eles são rebocados pelo avião até a altura de 600 metros. Aqueles que são moto-planadores, que têm um motor, decolam sozinhos. E, na altura de 600 metros, os motos-planadores desligam o motor e guardam ele. Os planadores que são rebocados desligam a corda e continuam a voar, pegam correntes de ar ascendente e sobem até a base das nuvens. Chegando na base das nuvens, eles fazem uma proa, um rumo para outra nuvem e completando, assim, o trajeto que já foi pré-designado, já foi, que são as provas. Existe um tempo mínimo e existe uma distância mínima e máxima que deve ser preenchida. Ganha a prova quem completar no tempo cravado e na maior distância com a média de velocidade melhor. E aí entra o handicap dos planadores, as diferenças para sair o ganhador. O piloto André Lauter foi um dos campeões da prova de Erechim, vencendo a classe Race Open. Com uma experiência de uma década em voo de planadores, ele destaca que foi preciso muita concentração. Eu, desde pequeno, sempre gostei de aviação. Comecei no aeromodelismo, né? E depois foi uma época de paraglider e, com a evolução na carreira, consegui migrar para o planador, que é a maneira mais elegante que se tem de voar. É uma atividade que exige total concentração e foco e a gente esquece de todo mundo ao nosso redor e só pensa nisso. Só pensa no voo, em como voar mais rápido, em qual caminho tomar, qual térmica subir, para onde ir, como fazer. Então, isso é muito interessante. A próxima edição da competição, marcada para o ano que vem, deverá ocorrer em Palmeiras das Missões. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco com o Beat Tênis, automobilismo e muito mais. Fica com a gente. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora a gente fala de tênis de praia. A Federação Gaúcha de Tênis promove, hoje e amanhã, na Orla do Guaíba, o Masters de Beat Tênis. A competição vai reunir atletas das categorias mais de 40, mais de 50, sub-14, pro, A, B, C e D, tanto no feminino quanto no masculino. E no TVA Esportes a gente recebe o Bruno Piccoli. Ele vai falar um pouco sobre o evento Beat Tênis que está acontecendo na praia do Guaíba, o Orla Open. Boa tarde, Bruno. Muito obrigado aqui pela gentileza com a gente no TVA. Bom, tu é atleta de Beat Tênis, também um dos organizadores do Orla Open, né, que está acontecendo desde ontem, dia 17. E são muitas atividades, né, que vão até amanhã, domingo, né? Isso. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo espaço. Então, nesse final de semana acontece com o primeiro BT Pro, Orla Open. Um torneio, como tu falou, a gente vai das categorias mais amadoras até a categoria profissional. A gente vai ter várias experiências para os nossos atletas, junto com o Happy Hour, com o Sunset. Então, vai ter várias atrações para o público. Muito bem. Bom, e o Beat Tênis é um esporte, sem dúvida, que tem crescido muito o interesse, né, aqui no Estado. E a Orla também tem quadras, também, já na última transformação da Orla no Guaípa, quadras para a prática desse esporte, né? Isso. O esporte vem crescendo muito nos últimos dias, nos últimos tempos. Vem crescendo demais e agora a Orla aqui está com 12 quadras. Na verdade, é entre vôlei e Beat Tênis, mas acredito que o maior uso dela seja do Beat Tênis, que o esporte não para de crescer. Tem muitos praticantes, em Porto Alegre inteiro, e agora a gente recebeu esse presente aqui, que é esse lugar fantástico, que está na Orla do Guaípa. Quantos participantes em cada categoria? Quais categorias? E uma novidade, justamente, é a categoria iniciante. Isso, a gente vai contar com o nosso primeiro torneio, na verdade, no Estado, nessa categoria iniciante, né, que a gente está nessa fase agora do esporte, que a gente tem muitas pessoas novas praticando esporte, que nunca fizeram nenhum esporte na vida, que agora, então, resolveram praticar o esporte. Então, agora estão nesse ambiente de competição. A gente vai ter, depois, as categorias acima. Para quem não conhece, a gente tem cinco categorias de amadores e a gente tem também a puridade. A gente vai ter sub-12, a gente vai ter sub-14, que isso, para o esporte, é muito legal, né? A gente ver pessoas jovens começando já no esporte, se dedicando para o esporte. Então, acho que isso é fundamental também. E, junto com isso, a gente vai ter a categoria profissional. Muito bem, muito bem. Bruno Piccoli, organizador do Orla Open. É um evento beat tênis, né, promovido aí pela Federação Gaúcha de Tênis, promovendo, então, esse Na Orla do Guaíba, entrada franca. Obrigado, Bruno. Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Valeu. Valeu. E a gente segue falando de tênis. Estão abertas até o dia 13 de janeiro as inscrições para a 45ª edição da Copa ALJ de Verão Poa 250 anos FGT. A competição será realizada nas quadras da Associação Neopoldino Juvenil entre os dias 10 e 27 de janeiro, com jogos de segunda a quinta-feira, a partir das 7 da noite. Mais dicas de tênis e outros esportes você confere agora na Agenda. Última etapa do Super Tênis RS. A 8ª edição do Aberto de Santa Cruz do Sul distribuirá R$ 25 mil a maior premiação do Estado entre os campeões 1ª e 2ª classe 35 e 45 anos. A competição aberta nesta sexta-feira está sendo realizada no Tênis Clube de Santa Cruz do Sul. A agremiação campeã da modalidade entre clubes do interior do Estado e vice-estadual em 2021. A agremiação promove o evento juntamente com a Associação Neopoldense de Esporte e Cultura, Federação Gaúcha de Tênis. Campeonato Gaúcho de Futsal. Depois de um empate em 2 a 2, um jogo de ida quarta-feira em Carlos Barbosa, Atlântico e ACBF descendem na próxima terça-feira em Erechim, quem vai ficar com a taça. Com 13 títulos estaduais, o time da Serra venceu o último confronto em novembro, que eliminou o rival pelas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. E a tarde de sábado começa a toda velocidade neste final de semana de encerramento da temporada 2021 do automobilismo gaúcho. Logo mais no circuito, Dante e Roveda, em Vacaria, tem início a última rodada do Campeonato Cidadino de Carte, promovida pela Associação de Automobilismo do município. Cerca de 35 pilotos locais e de toda a região disputam a bandeirada nas categorias F4 Vortex, liderada por Germano Baldin, Fireball, com Carlos Duarte na ponta da tabela. A modalidade tem por tradição revelar os nomes do futuro no automobilismo estadual, nacional e internacional. E ainda hoje, circuitos de Santa Cruz e Ibirubá promovem duas das mais tradicionais competições de arrancada do estado. Daqui a pouco, quatro da tarde, a primeira etapa do Drag Night vai roncar os motores de carros e motos e riscar o asfalto de Ibirubá até o anoitecer. Já a partir das seis, pilotos e máquinas de duas e quatro rodas se reúnem no grid para a 17ª edição do Racha de Natal, que promete atravessar a noite na pista do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Encerrando a temporada do automobilismo gaúcho, a tradicional 12 horas de Tarumã dá a largada para a sua edição 41 a partir da meia-noite deste sábado. Serão mais de 30 carros e mais de 100 pilotos em uma das pistas mais emblemáticas do país, somente para veículos que competem na Turismo 1.4 BR. Na largada, ao estilo Le Mans, os pilotos largam a pé até seus carros que estarão com os motores desligados. Quem receber a bandeirada ao meio-dia de domingo se integra a uma seleta galeria que inclui nomes como Emerson e Wilson Fittipaldi, José Carlos Passi, Breno Fornari e Paulo Gomes. Nos últimos dois anos, os Fita Azul, vencedores na classificação geral, foram os pilotos Choca Sirtuli, Jonas Simon, Marcos Silveira, Guto Rota, Juliano Fantin e Paulo Preto. Além da atração principal, o Automóvel Clube do Rio Grande do Sul confirmou provas da Abro Classic Challenge, disputas entre carros clássicos com 30 minutos de duração, Track Day, Food Park, Espaço Kids e voltas rápidas com o público em um carro de competição são atrações alternativas ao público, desde a manhã deste sábado até a corrida principal. E a gente segue na pista. Sem edição em 2020, devido à pandemia, o tradicional Rally Internacional de Erechim voltou ao calendário do automobilismo gaúcho e brasileiro, mas apenas com pilotos nacionais. Além de demonstrar a habilidade ao volante, as equipes também levaram alegria para um grupo de torcedores muito especiais. A reportagem é de nossa parceira na região, uma TV bom dia. Super carros e muita velocidade. Se engana quem pensa que o Rally é feito apenas disso. Em Erechim, o evento também realiza diversos programas, como o Rally na Escola, onde pilotos e navegadores levam os carros até as crianças, para que elas possam conhecer de pertinho a tecnologia utilizada. Na Escola de Educação Especial Branca de Neve, mantida pela APAI, os irmãos Tiago e Marciano Andrade criaram sorrisos. Alegria somada à curiosidade de entrar dentro do carro. É um rally diferente, né? Eles entendem mais que a gente, às vezes, né? Então a gente decidiu fazer uma ação do Rally na Escola diferente esse ano. Trazer o carro na APAI, mostrar para eles, deixar eles entrarem, olhar. Uma ação diferente das outras, né? Do Rally na Escola. É gratificante porque eles, como nós, tinham o sonho de estar um dia próximo, ou quem sabe até pilotando um carro desse, né? Então a gente poder estar dando essa oportunidade para eles é maravilhoso. Não tem preço. Para piloto e navegador, um momento que emociona, pois a escola já atendeu um irmão da dupla, que também é especial. É muita alegria no coração de todas essas pessoas que estão aqui, vivenciando esse momento, que vê nas mídias um carro desse porte e vê hoje podendo estar entrando dentro deles, sentindo essa emoção. Parece-me que eles também sintam essa emoção como se estivessem na estrada. Nós sempre trabalhamos com a ação social, desde 2013 que a gente vem fazendo esse tipo de ação. É um trabalho que nos deixa felizes e também dá um retorno muito grande para a comunidade como um todo, né? Que é um dos objetivos disso. Então a gente fica sempre muito feliz com as ações, a gente nota a alegria das crianças, sabe que a gente está podendo fazer alguma coisa também para melhorar a vida deles e contribuir um pouco com a comunidade, com os patrocinadores, tentar retribuir um pouco o retorno do que eles nos dão para nós. E depois de tanto amor e carinho, não dá mesmo para dizer que esse esporte é apenas velocidade. E uma última notícia, o secretário de Esportes de Porto Alegre, técnico da SUGIPA, Antônio Carlos Kiko Pereira, é o novo treinador da Seleção Brasileira Masculina de Judô. Kiko foi apresentado pela Confederação Brasileira da Modalidade terça-feira passada durante a abertura da seletiva nacional em Pindamonhangaba, São Paulo. A nova comissão técnica para o ciclo Paris 2024 contará também com Sara Menezes, primeira campeã olímpica do judô feminino. A ex-atleta comandará a seleção principal ao lado de Andréa Berti, que treinava a seleção júnior. E a gente se despede com homenagem ao Esporte Clube Internacional, que ontem comemorou 15 anos do título mundial em Yokohama, no Japão. Campeão da Libertadores, os colorados derrotaram o Barcelona com o gol de Adriano Gabiru, pintando o planeta Terra de vermelho. Parabéns!